Hum, ainda quando a gente era criança, a gente aprendeu a gostar de uma caixinha e quem tava dentro dela. Não só a Globo, como todos os outros canais de TV fazem parte da memória afetiva de qualquer brasileiro. Pois é, em 2023, alguns astros do Plim Plim, jornalistas, apresentadores, atores, pois é, eles partiram e a gente vai relembrar, homenagear, deixar um pouco de saudade. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Astros do Plim Plim, que partiram em 2026, bloco social. Começando! Oi gente, curtiu o vídeo? Vamos lá, matar um pouco da saudade. Saudade de Cindy Mendes, 34 anos, faleceu em 9 de janeiro, vítima de pneumonia. Ela ficou conhecida no país inteiro quando deu vida a Lena, personagem na série Antônia, em 2006, na TV Globo. O locutor, apresentador e narrador de rádio Gilson Ricardo, trabalhou no Grupo Globo por 35 anos. Passou pelo SPT, Pande e tava na rádio Tupi, quando faleceu aos 74 anos, dia 22 de janeiro, vítima de um infarto, enquanto dormia. O ator Ilhan São Paulo, trabalhou na Globo por quase 30 anos. Ele foi o Jerônimo, da segunda versão de Irmãos Coragem, em 95. Fez caça-talentos, perigosas peruas, JK, seu último trabalho, Amor de Mãe, em 2020. Faleceu aos 59 anos, em 31 de janeiro. Glória Maria fez parte da memória afetiva de muitos brasileiros. Ela é considerada uma das maiores jornalistas do mundo. Faleceu, bom, aos 73 anos, coisa que ela nunca quis revelar, em 2 de fevereiro, vítima de um câncer no cérebro. Quanta saudade. O jornalista e repórter Mário Sérgio Santos, trabalhou em Minas Gerais e apareceu na Globo em várias vezes. No Globo Rural, no Jornal Nacional, no Jornal Hoje. Sua morte, 36 anos, comoveu muita gente. O país inteiro, dia 7 de fevereiro. O publicitário e ex-apresentador Mauro Salles, foi um dos primeiros apresentadores da TV Globo. Ele comandou o Câmera Indiscreta, lá na década de 1960. Tinha 90 anos de idade, quando partiu em 11 de fevereiro, vítima de encefalite. O ator paranaense Emílio Pitta fez muitos trabalhos na TV. O Profeta, Sonho Meu, Suave Veneno, Por Amor, Passione. O Caçador foi seu último trabalho em 2014. Ele faleceu aos 79 anos, em 3 de março. Deixou muita saudade nas novelas. O Márcio Guedes foi apresentador esportivo. Passou mais de uma década na TV Globo. Passou também pela Manchete, pela Rede TV. E estava na ESPN Brasil. Faleceu aos 75 anos de idade, também em 3 de março. Vítima de uma hepatite C. O ator Antônio Pedro... Bom, tem muita coisa boa pra gente falar. Escolinha do Professor Raimundo, Caça Talentos, várias novelas, muitos programas de humor. Ele era um veterano apaixonado pelo teatro e pela TV. Tinha 82 anos quando partiu em março, vítima de insuficiência renal. Lea Camargo foi uma das primeiras atrizes brasileiras a atuar na TV. Na Globo foram mais de 30 anos. Na novela Despedida de Solteiro, brilhou como mãe do Rafa Vitti. Tinha 90 anos, faleceu em 1º de abril, vítima de causas naturais. E aí, tá com saudade também desses Globais? Claro que eles fizeram parte de nossa memória afetiva. Que Global partiu e te marcou? Lembrando que é um breve resumo do Bloco Social. Tchau, tchau.